Beleza galera, hoje é dia 2 de dezembro de 2017, estou gravando alguns vídeos aqui na sequência porque essa semana teve bastante coisa, inclusive ontem foi publicada uma seguinte reportagem aluno da Soco em rosto de professor em escola da zona sul de São Paulo eu tive o desprazer de assistir o vídeo aqui, tem dois vídeos na mesma reportagem um do G1 e um do que foi transmitido no Jornal Nacional tive o desprazer de assistir pra passar raiva aqui e vou transmitir a minha raiva pra vocês aí também então tá lá, o Marmanjão de 20 anos fazendo o eixo, o antigo supletivo 20 anos já era pra ter terminado o ensino médio há muito tempo tá lá, 20 anos Marmanjão, no terceiro ano do ensino médio ficou insatisfeito com a nota porque deve ser um burro do caramba não conseguiu atingir uma nota lá básica e tava lá discutindo com o professor porque não atingiu essa nota ficou chateado, melindrado, triste com a sua nota baixa foi lá e deu um socão na cara do professor, covardemente inclusive deixa registrado né, a hora que o professor estava tirando o óculos da cara ele vai lá, pega o professor abaixado, dá um soco na cara dele e um chute no professor e aí a pasta aqui da secretaria aqui, fala o seguinte secretaria da educação, se eu não estou enganado secretaria estadual de educação vai lá e informa o seguinte há um estudo das vulnerabilidades da escola para traçar estratégias a fim de que fatos lamentáveis como esse não voltem a ocorrer é aquela velha solução dada pela esquerda a esquerda faz o problema, faz a merda acontecer na hora que a merda está lá, ele vem e apresenta uma solução que vai aumentar a merda um exemplo disso, desarmamento o estatuto do desarmamento veio com uma solução para os crimes no Brasil em 2003, está lá, entra o estatuto do desarmamento aí, misteriosamente, a quantidade de crime só aumenta aí o que eles fazem? Para a merda que eles mesmos fizeram vamos aumentar mais ainda a restrição à arma e aí, só vai decolando e aí vai então por que acontece coisas como essa? porque ninguém mais tem autoridade no Brasil professores, policiais, agentes de segurança pública de saúde, enfim dá um perereco também, toda hora tem rolo em imposto de saúde, coisas do gênero mas ninguém mais tem autoridade para nada deram tanto poder aí aos oprimidos jovens que sofrem o poder da sociedade patriarcal brasileira e são oprimidos e tudo mais e aí vem aquela esquerda com aquele papo todo de luta de classes e tudo mais e aí colocam também os alunos contra os professores e vira essa confusão então é uma coisa fomentada por eles para atingir a crise dentro da sociedade aí depois eles vêm com a solução mágica qual é a solução mágica para acabar com fatos como esse? dar mais autoridade ao professor? não punir o aluno? não qual que é a solução mágica? vamos conversar vamos debater o assunto por que ele agiu com essa agressividade? o que passava pela cabeça dele? que aí a Honda Escolar foi lá apreendeu droga dentro da mochila desse vagabundo que para mim é um marginal estava na escola com droga às vezes vendendo às vezes usando não importa não deixa de ser o criminoso e aí pronto ficou feliz fica por isso mesmo o professor foi lá registrou a ocorrência um termo circunstanciado na delegacia sabe o que é um termo circunstanciado? é um BOzinho mais light mais simples crime de menor potencial ofensivo lesão corporal essa que ele sofreu se não ficou marca ele fez exame de corpo de delito se não ficou lesão nenhuma comprovada lá vai ser vias de fato é uma lesão mais leve ainda sabe o que vai acontecer isso aqui? transação civil se o professor não aceitar transação penal do vagabundo aqui com o ministério público provavelmente esse vagabundo não trabalha aí sabe o que vai acontecer? nada vai ser condenado a prestação de serviço à comunidade o cara vai lá e não cumpre daqui a pouco prescreve o moleque tem 20 anos pela lei artigo 115 do código penal cometer um crime com menos de 21 anos reduz a prescrição pela metade tá entendendo? a gravidade da situação aí a lesão corporal dessa aí vai prescrever muito rápido se for comprovada a lesão corporal leve no caso aqui provavelmente em dois anos se for vias de fato vai prescrever mais rápido ainda vai prescrever isso aqui não vai dar nada professores são é os heróis professor no Brasil hoje em dia é herói ainda mais de rede pública e aí você vê as últimas pesquisas que saíram que é uma das profissões onde mais tem profissionais afastados por problemas de saúde principalmente relacionados à psicologia por depressão estresse crise de ansiedade crise do pânico por quê? porque o cara não tem autoridade nenhuma o cara estudou o cara para ser professor ele tem que no mínimo estudar muito o cara estudou para tentar transmitir a matéria que ele aprendeu para essa cambada que não está nem aí ainda sofre violência xingamentos fica à mercê deles o professor ele tem que agir conforme aquele bando de vagabundo quer que ele age e se ele não agir não culpo também o professor que às vezes se ele não age conforme os cara vai lá queima o carro dele fura o pneu do carro dele quebra ele na porrada dentro da sala fora da sala em qualquer outro lugar que esse bando de vagabundo não faz nada o dia inteiro pode ficar muito bem só esperando o professor sair da escola para ir lá e quebrar o professor matar o professor dar tiro paulada sei lá fazer qualquer atrocidade com ele então o professor está ali de mãos atadas se age mais energicamente aí vem o direito dos manos você está agindo assim contra um aluno um menino que está aprendendo estudando querendo estudar e querendo ser alguém na vida então olha a situação complicada que a gente está e aí vai vir um monte de safado aqui no comentário falar o seguinte ah não não é culpa da esquerda quer colocar toda a culpa na esquerda e tudo mais é culpa da esquerda sim isso aí que está acontecendo afinal quem defende isso aí quem lembra do outro caso da professora lá lembra aquela que ainda incentivou a violência contra o Bolsonaro um tempo atrás aí de quem que é a culpa dela ter apanhado quem fomenta isso aí não não é esquerda não sou eu né isso aí aí minha opinião